Muitas pessoas estavam falando que o Palmeiras estava oscilando, mas nós estamos há oito jogos sem perder no campeonato. Então, que a gente continue oscilando dessa forma até o final. E o jogo contra o Flamengo, nós tivemos uma dificuldade muito grande, mas o Flamengo jogou no sábado. Nós fomos jogar no domingo contra o Grêmio, uma partida dificílima. O Flamengo jogou com um jogador a mais, então ele estava mais cansado na quarta-feira. Isso faz muita diferença hoje. Então, o planejamento, a logística que fizeram para a gente, não foi só porque nós empatamos. Isso já tinha sido avisado há três semanas atrás. Depois do jogo contra o Flamengo, a gente vai para a Tibaia, vamos descansar, é uma semana importante. Então, isso foi preparado, nós jogadores já sabíamos disso. E resolvemos abdicar esse momento da família para descansar e se preparar ainda mais para esse jogo. Então, está aí todo o merecimento. As pessoas só viram o resultado final, mas teve muito também da parte dos bastidores, que fez uma diferença grandíssima. E a homenagem que os familiares fizeram também no aquecimento. Ele falou, tem um vídeo lá, vamos lá assistir. Você sabia? Não, ninguém sabia. E antes do jogo, minha esposa nunca me perguntava de reunião. Ela ia, a reunião foi boa? Eu falei, foi boa. Mas não, eu não desconfiei em nada, nem imaginei. E aí, chegando lá, teve a homenagem. E para encerrar, minha filha cantando. Então, aquele vestiário, todo mundo chorando, emocionado. Ficar quatro, cinco dias longe da família e ir para um jogo desse é nada mais importante que a vitória. Para o domingo, você poder comemorar de uma forma tranquila e poder descansar bastante.